Tô aqui de novo, vamos embora. Tem ó, tem um frevo que diz assim, tô aqui de novo no meio do povo, sou eu. Ó, na química é muito comum que os átomos da mesma molécula possam se agrupar de forma diferente. Ele vai falar aí, ó, da quantidade de isômeros, né? Aí ele pergunta a você, pentano e metilbutano. Pessoal, pentano tem cadeia normal. Um, dois, três, quatro, cinco. E metilbutano tem cadeia ramificada. Normal com ramificada, isomeria de cadeia. Mudou o tipo de cadeia. Buteno um, buti um ano e butendo dois. Buti dois ano. Tá mudando o quê? Olha aqui, vou fazer aqui, ó. Depois eu apago. Buti um ano e buti dois ano. Vai, me diz enquanto eu bebo meu café. Starbucks. Exatamente, isomeria de posição. Pessoal, vocês estão virados no maricuento, viu? Gostei. Etoxietano e metoxipropano. Olha, esse é legal. Muita gente pode pensar que é isomeria de posição, mas não é, né? Ó, metoxipropano e quem? Etoxietano. O que é que mudou aqui? Diga, vai, meu rei, meu lindo, meu maravilhoso. Mudou a posição do heteroátomo. Compensação à metameria. Na hora. E o último, ácido propanoico e metanoato de atila. Mudou a função, isomeria de função. 42, 13. Então, a respostinha é 42, 13. Vamos ver onde é? Letra B. Boa, não foi? Boa, não foi?